O racismo religioso, ele é muito, é um sentimento de muita revolta que a gente sente por ser criticado de uma forma que nós não achamos que são. Inclusive, depois que eu coloquei a imagem de Emanjá aqui na nossa frente, aqui no nosso terreiro, dia 15 de novembro de 2023, de lá para cá houve uma revolução muito grande, muitas críticas, muitas agressões, ameaças inclusive de depedração. Eu tinha que pedir um tempo ajuda para a polícia, botaram uma viatura aí na frente porque ameaçava depedrar a nossa imagem. É um símbolo maior da nossa religião. Então, era uma revolta muito grande de saber que o que nós adoramos, que nós acreditamos, estava sendo criticado e sendo ameaçado de destruição. Então, era uma dor muito grande, sim. E muitos irmãos têm sofrido, outras casas têm sofrido também esse tipo de ameaça, essa depedração. É vizinho põe um som alto, mas quando o irmão bate um tambor, chama a polícia porque está incomodando. Então, é sempre, nós somos perseguidos por essa forma. Não sou só eu, é todos os religiosos, eles têm sofrido de alguma forma algum preconceito religioso e algum tipo de racismo. Nós, de matriz africana, nós deveríamos se unir mais, não existe casa melhor, não existe casa mais bonita, não existe casa mais feia. Existem pessoas que cuidam da sua religião, que lutam pela sua religião. Então, o que é que nós poderíamos fazer? Nos unirmos em torno da nossa religião. Aí nós conseguiríamos, pelo menos, ter uma base para combater a desigualdade que tem das outras religiões contra a gente. Também, se a lei funcionasse também em nosso favor, porque nós sofremos esse preconceito, essa injúria, essa calúnia, muitas coisas. Mas a lei não funciona quando nós procuramos uma delegacia. Muitas das vezes, nós não conseguimos fazer nem um boletim de ocorrência, tá? Não conseguimos. Muitas das vezes, eu tenho recebido queixa de terreiros pequenos que não conseguem fazer um boletim de ocorrência por uma agressão que sofreu, por uma depedração, jogaram pedra no seu terreiro, ameaçaram invadir, tocaram e jogaram o foguete do terreiro, vão para uma delegacia e não conseguem fazer uma ocorrência. Isso é também um ato de respeito à nossa religião. Quer dizer, que nós não conseguimos nos expressarmos porque a lei é desigual para as religiões de matriz africana?